Onde tropas ucranianas recebem treinamento do exército britânico. Não, não vai ser um resultado diferente, vai ser um resultado igual. Vai pegar a mesma coisa. Fita isolante serve para proteger contra sujeira, contra... Vamos dizer assim, não vai proteger, vai ser que na capital dos Estados Unidos. Está dependendo da forma como você fazer. Se você fazer bonitinho, bem certinho, não vai proteger contra água. Mas se não, não vai proteger. A reportagem especial mostra quem é o traficante por trás dos mergulhadores que escondem cocaína em navios. Se você colocar aqueles conectores de governo, isso é ferro, você é aço. Enfim, aqui, você sabe do que eu estou falando. Vai mudar alguma coisa? Vai pegar mais canal? Não, não vai. Vai continuar a mesma coisa. Eu também fiz o teste aqui, tá? Como eu já expliquei, como eu estava fazendo o teste aqui com esse fio de som, esse foi o último teste. SBT Brasil, oferecimento, cartões bradesco, muito mais benefícios. O lado aqui, o de... Não vou colocar aqui porque não há necessidade, tá? Mas vai ser o mesmo resultado, beleza? Funciona em TV em tudo essa antena aqui. Bom, essa antena aqui e as outras antenas caseiras que tem aí, funcionam em TV de tudo, sim, tá? Quais canais que vão pegar? Vão pegar canais analógicos, tá? Mas todo mundo sabe que o que dá, isso é sobre sonho, paixão e muita dedicação. Mas todo mundo sabe que os canais analógicos já estão sendo removidos para os melhores companheiros. Então já não existe mais muitos canais analógicos aí. Ah, tem muitas emissoras já que estão passando mensagem que vão desligar completamente os canais analógicos. Então uma TV de tudo, ela precisaria dar junto com um conversor digital para poder pegar os canais digitais. Então, a TV de tudo vai pegar apenas canais analógicos e dependendo da sua região, tá? Se na sua região ainda existir canais analógicos disponíveis, vai pegar. Se não, não vai pegar nenhum canal e a culpa não vai ser dessa antena e nem de outra antena caseira ou comprada, tá? É porque não tem canal mesmo disponível. Outra pergunta do pessoal, precisa de um conversor digital? Depende, se a tua TV não é uma TV de tubo, é uma TV mais nova, dessas mais modernas, porém, ela não tem um conversor digital, vai acontecer a mesma coisa com uma TV de tubo, tá? Você vai conseguir pegar apenas canais analógicos. Se a tua cidade, a tua região ainda tiver canais analógicos, se não, não vai funcionar. Seja com uma antena comprada ou seja com uma antena feita em casa, vai ser o mesmo resultado, tá? Posso usar o meu conversor digital para utilizar essa antena aqui? Quando a dor muscular aparece, conto com o Dorflex, que é diferente dos outros analgésicos, porque tem um relaxante muscular. O Dorflex, agilador, relaxa a tensão muscular. Seja com uma antena, você vai ligar o teu conversor digital na TV, certo? Porém, o seu conversor digital vai precisar de uma antena. Qualquer antena, uma asfalto com uma pegada de carbono menor, uma antena própria, uma antena feita em casa. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar essa antena aqui no seu conversor digital. Aí que vem o seguinte, aí, senhoras e senhores, você vai ligar o seu nome e resolver todas as suas dívidas. Hoje, é muito fácil, são apenas três passos. Primeiro, chame nesse WhatsApp aqui. 11,939581664. Não fale com a antena, ganha até 95% de desconto nos juros e taxas. E decolhe-se suas dívidas em parcelas que cabem no seu bolso. Pode ser qualquer tipo de dívida. Será despeceiro antes, protesto, cheques, impostos, entre outros. Terceiro, pague a primeira parcela do acordo e pronto. Seu nome fica limpo. O DPR consultoria 11,939581664. Mas vai ficar um serviço mais caprichado. E eu recomendo também, você tá utilizando esses cabos de antena. Se você realmente, dorizé, fazer algo bem caprichado, vai fazer uma campiara. No meu caso aqui, eu tô utilizando uma fita e uma campiara aqui. Mas eu pretendo tá colocando um caminho de uma cena nesse trânsito. Como eu disse, o resultado não ocorre em nada. É apenas o estético, pra ficar mais bonito, pra ficar mais apresentável. Mas a boa notícia é que a NutriSales desenvolveu um suplemento prêmio, especialmente pra você, que vive as boas no dia a dia. Conheça o BioReumax, um suplemento alimentar composto pela púrpuma, a glicosamina, a vitamina D, o colágeno de C2 e o cloreto de magnésio PA. Compre o seu BioReumax e ganhe um ácido e alôneo com colágeno de peptídeos. Até ontem caiu essa tampinha, certo? Então, pode entrar água aqui dentro e tem mais. Compre até 10 vezes sem luz do cartão de prédito. 0800-444-7029. Então, tem um dos modelos que eu vi na internet que são isolados. Comprete grátis para todo o Brasil. Então, você coloca um conectorzinho aqui. O que eu sugiro é que eu coloque um conectorzinho desse de ferro, tá? Então, passe uma fita isolante pra ficar bem travadinho. Compre um que é já isolado e coloca na rua, tá? Pra colocar na rua, você vai ter que ver na sua casa se você tiver necessidade de colocar na rua. E vamos limpar seu nome e resolver todas as suas dívidas. Hoje é muito fácil. São apenas três passos. Se bem, chame um mês com o WhatsApp aqui. 11 939 58 1664. Fale com a atendente. Ganhe até 95% de desconto nos juros e caixas. Negocie suas dívidas em cartazes que cabem no seu bolso. Pode ser qualquer tipo de dívida. Serasa, SPC, bancos, protestos, cheques, impostos, entre outros. Terceiro, pague a primeira parcela do acordo e pronto. Seu nome fica limpo. DPR Consultoria 11 939 58 1664. Telecine, cara. Todos esses canais aí são canais para o estado por assinatura. Voltamos a falar sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Ou você vai enviar uma TV a cabo, uma TV a cabo, uma TV a cabo, uma TV a cabo. Ou você pode ver como você pode fazer a TV a cabo. Aí você vai precisar de uma antena que você pode sair ou não. As imagens gravadas com o celular mostram os estragos causados pelos terremotos. Já que a gente precisa mais de uma antena, enfim, isso é outra história, tá? Mas só para isso eu vou explicar para vocês. Essa é a maneira de vocês obter esses canais. Essas antenas aí que são assinadas nesse antena, seja esse modelo ou qualquer outro modelo, que servem apenas para canais analógicos e digitais, tá? Não vai pegar canais quadros, certo? E a quantidade de canais? Eu fiz aqui na minha cidade, pegou cinco canais. Você mostrou um vídeo que pegou 38. Você mostrou um vídeo que pegou 40. A quantidade de canais vai depender da tua região, de quantos canais estão liberados, disponíveis na tua região, tá? E aí eu cuidei para levantar e não consegui. Eu nunca tinha passado para as situações de terremotos. Se a tua cidade, na tua região, aí onde é que você mora, tiver disponível somente o canal Globo, Record, SBT e tal, é só esses três que você vai pegar. Você não vai pegar nada além disso, tá? A não ser que você esteja em uma parabólica, ou faça uma TV por acimatura, ou IPTV, enfim. Aí você vai ter mais canais. Fora isso, como é assim, é somente os canais que estão disponíveis para a tua região, tá? Eu já vi vídeos de pessoas de São Paulo que mostraram na TV mais de 30 canais, com uma anteninha aberta daqui. Já para a minha região, aqui no sul, eu consigo pegar sete canais, tá? Essa força humanitária não é formada apenas por profissionais acostumados a lidar com tragédias. O SBT, Band, ainda para a minha região aqui, o analógico não pega mais. E a Band em HD não pega. Já tem outros lugares que pegam a Band em HD, então vai depender da tua região. Isso aí não tem nada a ver com uma antena, beleza? Na bagagem, a lembrança de já ter sobrevivido a um terremoto aos nove anos de idade. 500 reais, eu tenho que escutar os barulhos, porque na fora, os prédios caindo, eu faço um barulho de novo. Minha mãe me falou pra meu pai nesse jeito, eu chamo o nome dele, saio pra cá, a gente foi em Monter, ele acha que não se sobrouzinho. Poder estender a mão nesse movimento, pra ela, é uma vida dele. Eu peguei o cabelo nesse tempo e liguei direto na minha TV. Sem isso daqui, sem a outra antena que eu tinha contada aqui, liguei, tá? E pegou a recorde, e isso pegou a reporte, tá? Porém, fica caindo, tá? A estabilidade dos caras poucas. Em São Paulo, o governo sancionou uma lei que garante o auxílio aluguel para mulheres que sofrem de violência doméstica e não conseguem acelerar os relacionamentos abusivos. Quanto mais a antena estiver mais bem feita, mais, mais, mais bem feita, tá? Mais, 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 21 anos. A agressão aconteceu depois que a mulher mexeu no carregador e no tipo, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de violência doméstica têm crescido no país. A média de feminecer, eu não assisto o galho ali, a tremo de agressão, mas pra mim já está nele do tamanho. A gente vê isso saída quando a gente está marcada por uma doença abusiva, porque às vezes dependem, colocamente, do que a mulher, e aí, os filhos, é mais ambiçoeira quando a gente tem pouco, né? Então, é que a gente tem que sabe se a gente tem que se a gente tem que se a gente tem. Então, é isso aí? E aí 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 Música E um criminoso condenado a mais de 90 anos de cadeia é o homem-chave da maior facção criminosa no país para condenar o esquema de tráfico de cocaína para a Europa e também para a África, tudo pelo Porto de São Paulo. E ele é conhecido como Kélida e vive escondido no mangue com acesso livre aos navios, onde a droga é escondida por mergulhadores no meio da nave. É o que revelam os repórteres Fábio Diamante e Robin Sá. Fábio Diamante 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 You heard what I said I blame you, lover I'm out of my head Some days my feet has been frozen I'm breathing, I'm broken My soul is wide open Yes, yes In San Vicente, na Baixada Santista Este ex-policial militar que sempre trabalhou na região Aceitou falar sobre queco, mas sem mostrar o gosto Ele conta que a ligação do criminoso com o PCC é antiga Cara, você tá até cedo pegando as coisas, você não se acha que tá mais novo Esse é o sábado, acima de rir Nas poucas vezes que a polícia de São Paulo chegou perto, o Queco encontrou, no meio do manco, alguns rastros. Esta é uma das casas usadas sobre ele. Perto dali, os agentes encontraram aparelhos de população e gerador de energia para garantir banho de ente e telefone celular sempre carregado. Também foram localizadas câmeras de monitoramento. A droga ficava escondida, os tampores enterrados em departamentos cálidos, barranos. As retacões de prender o nervoso também não deram certo. As retacões de andra delas também não deram certo. As retacões de ET eu não acorresse do que, quando a gente acabou no Zoom aqui dem 상황, as retacões vocês vão ver no teste, que elasbareniam depras de kurt como banho. E aí E aí Precisou montar uma verdadeira operação de resgate e ambos foram socorridos. Checo conhece todos os rios e canais na região de Manga.